Esse lance de tempo é muito doido, né, cara? Tipo, o tempo é um conceito que... Beleza, eu sei o que é. Eu falo, tá, eu sei o que é o tempo. Mas daí explica o que é o tempo. Ah, esse negócio aí que anda. Meio maluco você pensar que a partir do tempo que você precisa de espaço pra você ter tempo, né, porque eles são uma coisa ali correlacionada, sem espaço você não tem tempo. Então antes de existir o espaço, não existe o tempo. E como é que existe um antes de existir o espaço e o tempo se antes não tinha tempo? Como é que você calcula o que vem antes, o que vem durante e o que é depois? Quando você vai no banheiro, você lava as mãos antes e depois, antes ou depois, ou nem antes nem depois. E os caras querem falar que o diabo não existe. Todo mundo já fez exercício mental de se perguntar o que você faria se você pudesse voltar no tempo. Só que todo o debate de volta no tempo é um negócio meio complexo, né, porque ele fere muitas leis e ele é muito paradoxal. Até porque tudo só é do jeito que é porque foi exatamente do jeito que foi. Então você não pode interferir de nenhuma maneira, nem no mínimo bater de asa de uma mariposa. Uma coisa que muita gente pensa é eu voltaria no tempo pra impedir algum mal que aconteceu de acontecer, né, só que isso também é meio complicado, porque se o mal aconteceu e você tá voltando pra impedir de acontecer, como é que ele aconteceu se você voltou pra impedir de acontecer? Ele nunca aconteceu. Aí tem aquela hipótese que a gente já viu em filme, né, de que na verdade o nosso passado vira o nosso novo presente, né, então você cria uma nova realidade ali, você não apaga o que aconteceu, você só escreve em cima do que aconteceu, só que o que aconteceu agora tá na frente. Caralho! E é intrigante esse pensamento, né, porque você pensa, eu voltaria no tempo pra entregar um antibiótico pra uma pessoa com tuberculose, que não muito tempo atrás era praticamente uma sentença de morte, né, só que a gente só conseguiu desenvolver esses antibióticos por conta das dificuldades que a gente passou com essas epidemias, com essas doenças. Então voltar no tempo pra impedir alguns males históricos, talvez refletisse em a gente ter uma sociedade completamente diferente do que a gente conhece hoje, porque, né, muitos avanços medicinais, tecnológicos e sociais só se deram pelas dificuldades que a raça humana passou ao longo da sua história. Ai, Lucas, mas você tá falando que se você pudesse voltar no tempo pra ajudar a humanidade, você não voltaria? Não, eu não posso voltar no tempo. Não tem, mas, Lucas, e se minha avó fosse 4x4 e tivesse uma caçamba, eu seria neto de uma saveiro, não me põe nessa posição, eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser o cara que vai voltar pra 292 antes de Cristo e vai jogar o Tamagotchi no chão. Imagina você antes de Cristo tá fazendo a sua caminhada matinal lá, com as suas sandálias, ou sei lá que porra eles usavam, e aí você topa com um negócio desse aqui. Minha aposta é que se eu jogo um negócio desse aqui lá nas antiguidades, os caras veem que toda a população não entra em guerra, colapso completo, todo mundo vai morrer, se matar. Ou eu volto depois de 6 meses e eles vão estar adorando isso aqui como se fosse um deus. Vão ter fundado igrejas em nome do Tamagotchi. Oh, senhor Tamagotchi, o que é? Está na hora da comidinha, senhor Tamagotchi. Me desculpe, eu te amo. Vai ser legal você poder brincar com isso também, né? Você volta muito atrás no tempo e você vai levando invenções ao longo do tempo. O cara fala, ah, está impressionado com o Tamagotchi? Olha isso aqui, ó. Mas até se você vai por um caminho totalmente hipotético para se imaginar viajando no tempo, ele já vai te dar problema em todo o caminho possível que você imaginar. Vamos supor que eu fosse lá para a puta que pariu do tempo com o meu Tamagotchi no bolso. Aí sei lá, antes de deixar o Tamagotchi lá, eu espirrei na minha mão e dei uma secada. O cara inala, o vírus é mortal, porque os anticorpos dele estão tudo level baixo. Enquanto os meus estão fazendo embaixadinha com esses vírus nerd aí. Sei lá, até eu passei a mão aqui, tem uma bactéria que mora aqui na minha mão, eu estou cagando para ela. Aí o cara pega, olha, epidemia global, todo mundo tossindo sangue. Então assim, todo o caminho que você tenta fazer para viabilizar a viagem no tempo na sua cabeça, ele se torna impulsivo muito rápido. Uma parada que eu fico pensando é que uma coisa fundamental que difere o ser humano das outras espécies é que a gente tem o checkpoint. Se tiver um checkpoint, seu jogo está salvo, aí você só download game lá e você não precisa, não precisa descobrir a mitocôndroma, ela já foi descoberta. Os caras anotaram num papel e você olhou com uma língua que já foi criada para você, ou seja, você não precisa criar uma língua também para se comunicar, apesar de alguns jovens hoje estarem criando uma língua, né? Você nasce, você não precisa descobrir o que é o Bluetooth, você já sabe, porque te contaram o que é o Bluetooth. Assim, eu sei o que é eletricidade, Bluetooth, Wi-Fi, mas será que eu sei mesmo? Faço a viagem no Tempo Ano 800, encontro o primeiro cara que eu vejo assim, eu chego para ele e falo assim, ó, esse aqui vai mudar a porra toda lá na frente. Foda, mas mudou como? Você diz assim, tipo, como é que? E igual MC ao quadrado. Eu vi, tá aí, E igual MC ao quadrado. Mas isso aí serve para quê? Assim, tipo, qual que é a... Agora você imagina a coitada da capivara, que há milhões de anos ela nasce e ela é a mesma capivara de milhões de anos atrás, não aprendeu nada de novo, não aprendeu a fazer undercut, não tem risquinho na sobrancelha, nasceu capivara. Capivara! Agora os bichos que é só estímulo nervoso, né, o pernilonga não tem nem tempo de descobrir nada. Ele sai do casulo e fala, eu quero picar! Eu como gosto de ficar pensando nessas coisas, já pensei muito nisso de viagem no Tempo e a real é que não dá, né? E a prova mais concreta que a gente tem disso por aí é que você não vê nenhum viajante do Tempo pela rua aí, você não vê gente ganhando na Mega Sena toda hora e coisas assim. Considerando que em algum momento a pessoa consiga viajar no Tempo, ela tem que voltar no Tempo, então ela já teria aparecido por aí, entendeu? Não vem com, ah, eu vi na internet fotos intrigantes de viajantes no Tempo, aí aquelas fotos assim, pá, aquelas porras, essas fotos. É mentira, é mentira. Tudo mentira. Não, mas como é que pode? Porque tava no jornal, na época nem existia montagem, é mentira! Igual o ET, ET. Qualquer vídeo de drone, não, é um ET. Só pode ser um ET. Não é, não tem, não tem nada. Não tem nada. A NASA tá tentando responder, não, então bom, viajar pro passado é completamente impossível, viajar pro futuro também. Mas existe acho que uma tese que faz com que viajar pro futuro talvez seja um pouco mais plausível, porque ela tem algumas maneiras de cortar o caminho aí, meio que literalmente, assim, você que já assistiu Interestelar, sabe do que eu tô falando? Você tem aquele, como é que é, o paradoxo dos gêmeos, paralelo dos gêmeos, paralamas do sucesso. Então assim, é um jeito de falar que você viajou pro futuro, mas isso também é muito hipotético, e não tem como você viajar próximo da velocidade da luz pra chegar num... Caralho, que papo de nerd, cadê o sexo? E é isso, né? Ou não também. Ou pode ser que amanhã apareça um cara falando assim, Gente, tava tudo que vocês estavam... Tava tudo errado. Tudo tava errado. Ah, mas as leis da termodinâmica... Errado. Aqui ó, viagem no tempo. Pra onde você quer ir? Mas e o paradão? Viagem, vai lá onde você quer ir. Aqui ó, viagem no tempo. Dia 7 de dezembro de 2014, eu invado o barradão e entro na frente do chute do Thiago Ribeiro. O mundo é feliz, os pássaros cantam, o céu está azul, a paz reina. Tem muita gente que faz esse exercício de, ah, se eu pudesse voltar no tempo, pra falar sobre coisas que elas queriam ter se dedicado mais. E bom, como eu tenho feito meus trabalhos muito mais inclinados pra música, né? Tanto que os meus maiores trabalhos são as retrospectivas do ano que eu faço aqui no canal e tal. Muita gente vem me perguntar sobre isso agora que eu tô fazendo show e tudo mais. E muita gente se sente inspirado, que é do caralho. Eu acho muito foda. As pessoas se sentem inspiradas e querem começar a tocar, e não sabem por onde começar a tocar. Porque eu não consigo, porque minha mãe é pequena, porque... Eu queria ter me dedicado mais, porque eu era melhor. Mano, não existe melhor tempo pra isso do que agora. Tipo, a gente nunca teve tanto acesso, nunca teve tanto recurso, tanta coisa macigadinha e dada na nossa boca, assim. Você quer aprender a tocar um instrumento hoje e, mano, é só você sentar na frente do computador que ele vai fazer pra você. Eu não era nerd mesmo da guitarra. Tudo que tinha a ver com guitarra eu consumi. E uma parada que me deixou fascinada foi o jogo Rocksmith. Um jogo que você toca guitarra de verdade. Ele une o melhor dos dois mundos, né? Que é você tá praticando, porque, de fato, você... Ninguém quer aprender guitarra pra ver teoria. Eu quero triades. Não, você quer tocar. Esse jogo, ele meio que instiga você a fazer os dois. Porque você tá praticando, só que você tá tocando. E você tá jogando, né? Tem todo o dinamismo dele ser um jogo. E o Rocksmith, pra você que conhecia, ele era um jogo mesmo. Agora ele funciona como uma plataforma que você assina o Rocksmith. Aí você pode usar ele onde você quiser. E, mano, você pluga a sua guitarra e você toca. Bom, estamos aqui na página inicial do nosso Rocksmith Plus, né? Que é o Rocksmith Plus. Agora é o Rocksmith Plus. Agora tem o Plus. E aqui, ó, você já tem todo o painel aqui com um monte de coisa. Cara, eu precisei quando eu fui jogar pela primeira vez. Você seta a sua guitarra, tipo, ó, ela tá plugada numa interface aqui. Ó, aí aqui você escolhe, tipo, meio que o grau de dificuldade, sabe? Tipo, se você é muito iniciante, você vem aqui. Aí você vai, ó... Aí vai tendo mais coisa pra você fazer. Slide, power chords, pull off. Que são várias coisas que quem toca guitarra tá ligado. Mas é coisa que você vai pegando também. Ó, ele pede pra você afinar a guitarra antes, ó. Cara, o jogo é extremamente intuitivo. Ele vai te pegar na mão se você for iniciante. E ele vai te dar, tipo, hardcore. Se você já for nível avançado de tocar guitarra, tá ligado? Tipo, isso aqui é a música mesmo. É a música real. E o Rocksmith Plus, ele agora é por assinatura, né? Você assina lá ou mensal, ou trimestral, ou anual. E aí você já tem acesso a toda essa biblioteca que tem uma porrada de músicas. Tem mais de 9 mil músicas. E aqui na página você tem um monte de coisas, ó. Você tem todo tipo de música que você pode imaginar. Toda biblioteca aqui você tem acesso. Você pode definir o timbre do seu instrumento aí. Você pode mudar o seu player card aqui, né? Tipo, fazer aquela gracinha. Aqui tem a página pra você aprender, né? Pra galera que tá aprendendo aí, ó. Exercícios. Chega a ser emocionante que exista uma ferramenta como essa, assim. Acho que todo mundo na vida tinha que tocar um instrumento, cara. E é isso. Além de todos esses recursos, tem um monte de coisa pra explorar ainda, né? Como eu falei, tem muita música. E, enfim, é tudo muito intuitivo. É tudo muito fácil, né? Se você quiser assinar o Rocksmith Plus, que tá apoiando esse vídeo aqui, é só você acessar o link que vai tá aí na descrição e vão ter todas as informações que você precisa. Além de todas as informações que eu já dei aqui, né? Você já tá muito bem assessorado aí. Certo? Eu queria agradecer ao Ubisoft aí por me colocar nesse projeto tão bonito que, pô, tem tudo a ver comigo. E é isso. Eu fico por aqui. Você vai daí. Eu fico daqui. Um beijo nesse seu coração. E a gente se vê muito em breve.